culturais dessa semana no interior de São Paulo. O padre tirava o lençol, tirava a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e colocava no lugar um lençol que projetava em 600 milímetros. Eu fiquei fascinado por essa peça. Nessa época, eu tinha uns 17, 18 anos, foi pela primeira vez que eu vi o Zey no telefone. E se passa rápido pra mim Parece que até jantei com toda a família e sei que seu avô gosta de discutir